O Senhor seja sempre bem-vindo aqui, viu? Isso que eu posso adotar por toda a sua equipe na paz de Deus Que Nossa Senhora nos cubra com o mando sagrado Ave Maria Cheia de graça, o Senhor é composto Benedita as suas mãos entre as mulheres Benedita o fruto do vosso bem, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora é a hora de nossa morte E agora sim, uma salva de palmas do Pai Rosa Só na casa? Obrigado, gente